E nessa noite eu tenho pensado sobre esses desafios diários, é o tema para mensagem essa noite e eu queria assim que você pensasse junto comigo no sentido em avaliar alguns sentimentos, alguns pensamentos que vem a nossa mente, sentimentos que vem ao nosso coração, essa semana agora, na sexta e sábado, nós da pessoal que ministra no altar, pessoal do louvor, pessoal do mover, tivemos a oportunidade de estarmos num retiro por dois dias e foi assim um tempo muito precioso, eu estava compartilhando hoje que eu estou vivendo, estou vivendo aquele tempo até agora, é uma atmosfera muito gostosa, um ambiente muito precioso e queridos nós temos aprendido que não dá, sabe, não tem muito sucesso a gente parar para ler a palavra de Deus, parar para ouvir a ministração da palavra e ao mesmo tempo em que ouve, a palavra entra e é um tempo precioso, um tempo gostoso onde muitos saem dizendo que palavra, onde muitos saem dizendo que culto abençoado, onde muitos saem dizendo olha o retiro foi tremendo, mas nós temos aprendido queridos que a palavra que ela é liberada, ela não volta vazia sem antes cumprir o fim pelo qual ela foi liberada, e o maior desejo do meu coração é que essa palavra que foi liberada, que nós ouvimos nesses dias, o ambiente que vivemos esses dias, seja um ambiente que permaneça, permaneça no meu coração, permaneça no meu pensamento e que promova em mim, sabe, um despertamento para que a minha vida seja uma caminhada de glória em glória, como diz lá em provérbios capítulo 4, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. não é assim com os perversos, não, com aqueles que não conhecem o Senhor não é assim, pelo contrário, eles nem sabem porque tropeçam, porque as trevas são muitas, mas nós que somos de Deus, nós que temos o Senhor Jesus Cristo, nós que conhecemos a Jesus, nós que temos o Espírito Santo, nós somos esses lustros, que dia após dia, nós vamos clareando, 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 até se tornar dia perfeito. Eu creio queridos que nós chegaremos um dia, um dia seremos, conforme diz a palavra, a semelhança de Cristo, um dia seremos, um dia serei a semelhança de Cristo, e enquanto esse dia não chega, eu vou caminhando dia após dia, buscando em Deus a expectativa e a confiança de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Cristo começou uma boa obra na minha e na tua vida, sabe, e essa obra que ele começou na minha e na tua vida, queridos, ela não vai terminar, ela não para por aqui, ela não fica, pode passar por favor, eu não vou me delongar, mas essa frase é uma frase que está no meu coração durante um bom tempo, todos os dias nós somos desafiados, todos os dias ao abrir os olhos, um novo desafio se a presença diante de mim e de você. Quem de nós aqui presente nesse lugar, quem de nós que nos assiste pela mídia social, pela mídia, quem de nós, em algum momento, não se sentiu desafiado, no sentido de se levantar e mudar de posição e tomar uma atitude com referência a coisas que aparecem diante de si. Talvez isso não aconteça com você, mas todos os dias existem famílias que têm conflitos. Todos os dias as pessoas se levantam e vão se deparar com o conflito no lar. Todos os dias as pessoas se levantam e vão se deparar com o seu filho que está nas drogas, que estão afastados da presença do Senhor, todos os dias existem famílias que se levantam e jovens que querem de alguma maneira ver os seus pais se relacionarem. Nós somos desafiados todos os dias. E precisamos, queridos, como filhos de Deus, entender que no Senhor nós podemos todas as coisas e nos posicionar de maneira em que os nossos desafios sejam vencidos. Pode passar, por favor. Eu acredito que um dos maiores desafios que eu e você vivemos é buscar ao Senhor diariamente. Fazer o caminho da cruz diariamente. acordar todos os dias e não se permitir que seja roubado de mim e de você essa busca diária. Que seja roubado de mim e de você esse tempo de se aproximar do Senhor. Esse tempo de olhar para o alto e dizer, Deus, Deus, eu sei que tudo o que eu preciso está em Ti. E dizer, Deus, a Tua palavra é bem clara quando ela diz que em Ti eu posso todas as coisas. Todos os dias nós temos um desafio de ir e de estar em direção à cruz. Porque, queridos, o que faz a diferença na nossa vida é a cruz. A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Nós temos que tudo o que precisamos através da obra de Cristo. Tudo o que nós precisamos para vencer para vencer as adversidades, os conflitos, os problemas, para vencer os desafios que se apresentam diante de nós todos os dias. Quem sabe o desafio de vencer a dor da enfermidade. O desafio de vencer a desesperança. O desafio de depositar e investir fé e força para continuar firme, confiando no Senhor. o desafio de se render diante do Senhor e dizer eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui cheio de falha. Eis-me aqui cheio de incapacidade. O desafio, queridos, de antes de pedir qualquer coisa, apresentar o nosso próprio coração e atender aquele desafio de romper com as nossas próprias razões e nos expormos diante de um Deus tão santo com todas as nossas imperfeições. Desafio de se mostrar para o Senhor e dizer, Deus, esse sou eu. Esse sou eu. eu quero convidar os músicos dos becks o desafio de dizer, Senhor, esse sou eu. Todos os dias somos desafiados, queridos. Um desafio diário com tantas situações, mas muito mais em buscar ao Senhor diariamente. Em se aproximar do Senhor em tempo após tempo. Seja no despertar da manhã, seja no tempo do café, seja antes do almoço, seja depois do almoço, seja na tarde, seja à noite, seja antes de dormir, seja deitado na cama, mas é um desafio diário de se apresentar ao Senhor. Eu quero convidar você enquanto cantamos esse cântico. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de dizer, hoje, Senhor, esse sou eu. Tu és um Deus santo e eu quero viver essa santidade contigo. Enquanto cantamos, convido você a pensar em você mesmo. Sabe? E dizer, Deus, esse sou eu. Esse sou eu. Aleluia. 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 Santa é sua, Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Sante e sua, Cordeiro de Deus. Aleluia Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Dignos de louvor Dignos de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Dignos de louvor Dignos de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Dignos de louvor Dignos de louvor Amém Sim Senhor Esconde Mas se expõe Não somos perfeitos Senhor Somos falhos E carecemos da Tua ajuda Senhor Mas aqui Mas aqui estamos nós diante do Senhor Nessa noite Declarando com os nossos lábios Que reconhecemos a Tua santidade O Teu poder E a nossa condição A nossa condição Humana Mas Senhor Mas Senhor Deus Como está registrado em provérbios Que nós somos como a luz da aurora Que vai brilhando 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 Até se tornar dia perfeito Assim somos nós Desejosos e confiantes De melhorar Sabe Melhorar nessa caminhada diária E nesse tempo contigo Onde sejamos transformados Dia após dia Momento após momento Queremos através desse relacionamento contigo Através da intimidade da Tua presença Senhor Queremos e desejamos ser transformados No nosso caráter Nas nossas ações Nos nossos comportamentos Queremos ser pessoas melhores Senhor Queremos te compreender Queremos olhar para o Senhor Queremos te conhecer Como Tu verdadeiramente és Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo Nós entendemos que Tu és santo E queremos viver essa santidade contigo Senhor Queremos buscar essa santidade Queremos viver esse processo de santificação Diário Senhor Por isso clamamos a Ti Que Espírito Santo Nos ajuda a viver esse processo diário De santificação Vencendo o desafio inicial De já chegar buscando a Tua face Vencendo o desafio inicial De reconhecer quem somos Vencendo o desafio inicial De não somente desejar De não somente desejar Mas romper Não somente desejar Mas romper com atitudes práticas E viver uma vida de santificações E intimidade contigo Aqui estamos nós Aqui estamos nós Aqui estamos nós Senhor Desejovem 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 De viver Senhor Esse tempo na Tua presença Eu acredito Eu acredito Sabe queridos Eu acredito que A oração Ela é indispensável E completamente necessária Na nossa vida Eu acredito Eu acredito Queridos Que o plano E o projeto De Deus É nos levar A esse nível Sabe É nos tirar Dessa esfera Rasa E nos fazer Nos aprofundar Mais Diariamente Para viver Essa intimidade Com o Senhor Eu acredito Que é plano E projeto De Deus Porque a Bíblia Está cheia Na Bíblia Existem vários Versículos Que falam Sobre a oração Eu acredito Que esse tema Esse assunto A oração É algo Que tem Muita relevância Queridos Nós precisamos Dia após dia Vencer Esses desafios Sabe De investir Tempo Quem sabe Não falar Nada Mas simplesmente Parar e dizer Deus Eu quero ficar aqui Eu não estou com vontade De falar nada Eu não quero Simplesmente Falar palavras Soltas Eu não quero Já chegar No lugar Da oração E começar Em disparada A falar Não Senhor Eu quero ser Motivado Sabe Eu quero Perceber Em mim Sabe O fluir Da oração Eu quero Sabe O ambiente A atmosfera Contigo A presença Contigo Gera em mim O fato De eu buscar A tua presença Senhor Gera em mim O desejo De falar contigo Mas antes De falar Eu quero Sentir A tua presença Antes de falar Eu quero Desfrutar Da tua presença E queridos O que nós vivemos Nesse final de semana Não foi nada Além do que nós Já conhecemos O que nós vivemos Foi presença De Deus O que nós vivemos Foi o ministrar Da palavra De Deus E eu creio Que é isso Que eu e você Precisamos Sabe Ser ministrados Pela palavra De Deus Gastar tempo Na presença Do Senhor Pode passar Quais são Os seus motivos De oração Como eu falei Talvez você Não tenha Mas dia Após dia Pessoas Acordam De manhã E são desafiados A vencer Obstáculos Talvez o seu desafio É viver a santificação No Senhor Talvez o seu desafio E o seu motivo De oração Seja a pedido De Deus Eu preciso Ser liberto Eu preciso Ser liberto De mim mesmo Dos meus argumentos Das minhas Verdades Das minhas Razões Dos meus Desejos Dos meus Sentimentos Da minha Incredulidade Da minha Falta de fé Eu preciso Ser liberto Senhor Porque a palavra É pregada E eu entendo Que a tua palavra É verdade Mas eu não consigo Eu não tenho Conseguido Vencer Talvez o seu motivo De oração Seja a saúde Talvez A sua expectativa De ser curado É tão tensa E tão grande Que enquanto você Não é curado Você não consegue Ter um coração Grato Você não consegue Reconhecer A bondade De Deus Você não consegue Reconhecer O amor De Deus Porque a saúde É mais importante Do que a graça De Deus Sobre a sua vida Talvez esse seja O seu motivo De oração Saúde Filhos Família Trabalho O que te move O que tem movido Você Queridos São motivos De oração As vezes Experimentamos Tantas dificuldades Sabe No nosso dia a dia Mas experimentamos Dificuldades No nosso dia a dia Porque a gente Não para Para olhar E entender Que todos esses Argumentos São motivos Para chegar Diante de Deus E dizer Senhor Eis-me aqui Motivos Para chegar Diante de Deus E dizer Deus Eu estou aqui Mas as vezes Não vamos A Deus E ficamos A lamentar E ficamos A murmurar E ficamos A reclamar E não nos achegamos A aquele Que pode mudar Todas as coisas O que te move O que move O teu coração Queridos Eu creio Que o que move O teu coração É o poder De Deus O que move O teu coração É o poder Do Espírito Santo O que move Você Sabe É a presença Gloriosa Do Senhor Na tua vida Eu creio nisso Eu creio Queridos Porque Se não fosse isso Você não estaria aqui hoje Mas o Espírito Santo Te trouxe a esse lugar Ele te moveu Até esse lugar Mas não te moveu A toa Nem por acaso Ele te trouxe a esse lugar Para tocar Na tua vida Ele te trouxe a esse lugar Para trazer Algo Ao seu coração Ele te trouxe a esse lugar Para trazer verdades Ao teu coração Ele te trouxe a esse lugar Para motivar A tua fé Para levantar você Para animar você Para ajudar você Na tua caminhada Ele te trouxe com um propósito Ele não te trouxe por acaso Eu creio queridos Ele não te trouxe por acaso Você não está na frente Da televisão Você não está na frente Da rede social Agora Por acaso O Espírito Santo Quer falar com você Deus quer te levar A níveis mais profundos Deus quer fazer Com que você se aproxime Se aproxime E se aproxime E enquanto se aproxima As escamas vão caindo Enquanto se aproxima O pecado vai deixando de ter força Enquanto se aproxima A incredulidade vai perdendo força E a fé Vai começando a se fortalecer Enquanto você se aproxima A sua expectativa aumenta Enquanto você se aproxima A tua alegria renova A tua alegria retorna Enquanto você se aproxima Deus vai te estar assarando Deus vai te curando Deus vai te movendo Deus vai te animando Ele te trouxe aqui Por isso queridos Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Aleluia Aleluia Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de João Eu não ia ler esse texto Eu ia passar direto Mas eu sinto que Eu preciso falar desse texto Aleluia Aleluia João capítulo 6 versículo 22 diz assim No dia seguinte A multidão que ficaram do outro lado do mar Notou que ali não havia senão um pequeno barco E que Jesus não embarcara nele com seus discípulos Tendo eles partidos só Entretanto outros barquinhos chegaram de Tiberiades Perto do lugar onde comeram o pão Tendo o Senhor dado graças Quando pois viu Quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali nem seus discípulos Tomaram barco e partiram para Cafarnaum A sua procura E tendo-o encontrado do outro lado do mar Lhes perguntaram Mestre Quantos chegaram aqui? Versículo 22 Jesus diz assim Respondeu-lhes Jesus Em verdade Em verdade vos digo Vós me procurais Não porque viste sinais Mas porque comeste dos pães E vos fartares Trabalhai Não pela comida que perece Mas pela que subsiste para a vida eterna A qual O Filho do Homem vos dará Porque Deus O Pai O confirmou Com o seu ser Uma multidão queridos Uma multidão de discípulos Seguia Jesus Uma multidão andava atrás de Jesus Uma multidão participou do milagre que Jesus realizou Quando repartiu entre eles os pães e os peixes Eu acho muito lindo esse texto porque tem vários ensinos Uma multidão Que ia atrás de Jesus Uma multidão que estava procurando Jesus Uma multidão que estava gastando esforços atrás de Jesus Uma multidão que ia de encontro a Jesus Mas essa grande multidão que ia de encontro a Jesus Quando eles fazem uma pergunta tão simples Mestre Quando é que tu chegaste aqui? Como se eles estivessem preocupados Ou tentando dizer para Jesus Que estavam preocupados Ou queriam muito estar junto com Ele A Jesus libera para eles Uma palavra muito difícil de se ouvir Jesus diz para eles Olha O que vocês querem É o que eu posso dar a vocês O que vocês querem é resolver o problema inicial de vocês Vocês estão vindo atrás de mim Por causa do pão que vocês comeram Vocês estão vindo atrás de mim Porque vocês estão saciando a fome de vocês comigo Mas olha Trabalhe Não pela comida que se perde e subsiste Mas trabalhe pela comida que traz a vida eterna Não queridos que esteja errado Lutar, se esforçar e batalhar Mas o que Jesus está dizendo Ele é muito mais importante Do que você gastar tempo e dedicar tempo E se esforçar e se esmeirar E perder toda a sua força Buscando conquistar coisas Faça isso Mas faça isso em busca de mim Porque sou o único que posso saciar a tua fome por completo Eu sou o único que pode levar você A viver um nível de vida que você tem expectativa Mas que você não consegue entender Como vai conseguir viver isso E Ele declara dizendo Eu sou o pão vivo que desce do céu Eu sou o alimento que vocês precisam O que vai saciar a expectativa de vocês Sou eu Queridos, eu creio Eu creio Que nós somos uma igreja que Deus tem chamado Sabe? Eu creio que nós somos uma igreja que Deus está com expectativa Para nos levar a viver níveis sobrenaturais Mas está na hora de nós começarmos a entender Jesus é muito mais Do que realizar sonhos Jesus é muito mais Do que nos ajudar a realizar projetos Jesus é muito mais do que curar o teu corpo Porque ainda que Ele cure você hoje Você vai morrer Jesus é muito mais Do que coisas que nós temos trabalhado Sabe? Jesus é muito mais do que Argumentos Que nós temos usado para justificar Na maioria das vezes A nossa ausência A nossa ausência No lugar Em que mudaria a nossa história Às vezes nós optamos Por coisas Que ao invés de nos aproximar Nos afastam Às vezes nós escolhemos E as nossas escolhas Nos afastam E Jesus está dizendo Para essas pessoas Olha Eu sou tudo o que você precisa Mas você precisa ter um nível Mais profundo comigo Jesus começou a chamar esses discípulos Para responsabilidade Jesus começou a chamar esses discípulos Para uma mudança de postura Jesus começou a chamar esses discípulos Para uma mudança de comportamento Para uma mudança de entendimento Jesus começou a chamar esses discípulos Para um nível mais profundo Sabe o que aconteceu? Começaram a ir embora Um a um foram indo embora Duro demais Essa palavra Essa palavra não agrada Os meus ouvidos Queridos Eu acredito que O que há de melhor Para mim O que há de melhor Para mim Eu vou conquistar Lá no meu quarto Eu vou conquistar No local da busca Eu vou conquistar No lugar da intimidade Eu vou conquistar No ambiente Onde eu me aproximo dele Ele me olha E conhecendo quem eu sou Ele me abraça e diz E a luz vem cá E ao chegar perto dele Eu consigo imaginar O meu pai Olhando para mim Com um sorriso nos lábios E me acariciando E nesse acariciar Vai caindo as cascas Vai caindo as resistências Vai caindo as argumentações humanas Vai caindo as verdades pessoais E vai cair E eu vou me tornando Um novo homem Eu vou me tornando Uma nova pessoa Eu não tenho Nenhuma preocupação Em dizer que O maior desejo Do meu coração É ser um homem melhor É o grito da minha alma Deus eu quero melhorar Dia após dia E queridos O meu desejo É melhorar junto com você O meu desejo É crescer junto com você E eu sei que o Senhor Pode fazer isso Na nossa vida Pode passar aí A oração é indispensável E completamente necessária Na nossa vida É indispensável Não dá para pensar Em vida cristã Sem oração Não dá para pensar Em vida cristã Sem tempo com Deus Pode passar Precisamos ser constantes E aqui Todos esses versículos Falam de oração Todos esses versículos São chamados Para mudarmos de postura Deus nos chama O tempo todo A buscá-lo A se aproximar De ele E eu entendo Queridos Que Não é à toa Que Deus nos chama Para esse encontro Com ele Eu acredito Que o maior desejo Do Senhor É fazer com que você Conquiste Sabe Os lugares Espirituais Que você conquiste O ambiente E a atmosfera Que ele tem Para mim E para você Vamos nos colocar De pé Eu gostaria Queridos De Nesse tempo Eu acredito Que você Saiu de casa E Há no teu coração Um motivo De oração Eu pedi Para você Ficar de pé Mas aí Eu gostaria De dar a você Um ou dois minutos Eu acredito Que um ou dois minutos É tempo Para Sabe Você expressar O que está No teu coração Mas se você Levantou Mas se você quiser Ficar sentado Se você quiser se ajoelhar Você é livre Sabe Para ficar na posição Em que você estiver Mas eu convido você A não ficar Com a sua boca fechada Mas dizer Para o Senhor O que move você Qual é a sua expectativa O que você espera Que Deus faça Em você Porque é muito comum A gente abrir os lábios E pedir a Deus Para fazer no outro Mas o que você quer Que Deus faça com você Santificação Ser livre De você mesmo O que você espera Que Deus faça Na tua vida O Senhor Jesus Cristo Ele disse que Tudo que nós Quiséssemos pedir Ao Pai No nome dele Ele nos concederia Então a tua oração No poder do nome De Jesus A tua oração Transforma Circunstâncias Seja em você Seja na sua vida diária Um minuto Ou dois minutos Fique à vontade Queridos A gente não vai falar nada Aqui ao teu tempo O que você espera Amém. 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 Eu quero falar com você, você que entrou nessa noite, nesse lugar, e que veio nessa noite com uma expectativa no teu coração em dizer, Deus, eu quero ver a minha vida mudada. Deus, eu quero ter a minha vida transformada, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Amém. Eu quero dizer pra você que tudo isso que nós falamos nessa noite, quero dizer pra você que toda palavra ministrada, ela é possível quando o Senhor Jesus Cristo toca, quando o Senhor Jesus Cristo chega e entra na tua vida e muda a tua história. Amém. 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 tua história, basta você dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, cadê você, alguém nessa noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, que quer dizer para Jesus, aqui estou eu, você que estava afastado do caminho do Senhor, longe da presença do Senhor, você que estava afastado do caminho do Senhor e longe da presença do Senhor, onde você está, o Senhor te chama nessa noite, o Senhor te chama a dar passos que mudam a tua vida, a dar passos que mudam a tua história, a dar passos que restaura o teu coração, o Senhor está te chamando a reescrever o teu nome no livro da vida, a tua história pode ser transformada nessa noite, é noite de transformação, é noite de mudança, nós temos uma jovem aqui na frente, queridos, a Mailane está retornando para o Senhor, cinco meses, longe da presença do Senhor, mas hoje ela restaura, hoje ela restaura a vida dela, hoje a vida dela toma novo significado, a vida dela toma novo sentido nessa noite, aleluia, nós vamos orar pela Mailane, mas eu quero ser mais ousado, você que saiu da sua casa hoje, com desafio no teu coração, com desafio no teu coração e não sabia o que fazer, não sabia por onde começar, mas nessa noite você entendeu que o Senhor, através da tua atitude, Ele restaura o teu coração, você que quer receber a oração de imposição de mão, você que saiu de casa com o teu coração desafiado, talvez se arrastando, teu coração apertado, e você está aqui nessa noite onde você está, e quer vir aqui a frente e receber a oração, sai do teu lugar com coragem, com ousadia, sai do teu passos de fé, nós precisamos ter coragem para dizer Deus, eu estou aqui, 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 eu quero convidar o pastor André, nós vamos orar, ter a Mailane, rel터vos de grau, o channelilen'ta templa, ter a Mailane, 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 Vamos orar pela Mailane Você pode estender as suas mãos Mailane repete junto comigo Senhor Jesus Nessa noite Eu te peço perdão Por todos os pecados Que eu tenho cometido A partir de hoje Eu me decido A abrir mão Da minha velha vida E eu coloco 100% Do meu coração Em tuas mãos Guia-me Senhor Ajuda-me A viver Esta nova vida Porque a partir de hoje Eu sou tua E o Senhor É o meu Deus Amém Amém Jesus Senhor eu coloco a vida da Mailane Diante do teu altar Deus ela entendeu E tomou a decisão De abrir mão Do estilo de vida Que ela vinha vivendo até hoje Afastada da tua presença Afastada da tua presença Longe da comunhão contigo Mas hoje Senhor Hoje ela decide Viver para o Senhor E eu te peço Deus pelo poder que há no teu nome Que a mão poderosa do Senhor Que a mão poderosa do Senhor Possa tomar a Mailane No tempo da vida dela Que se chama hoje E ajudá-la a viver Essa nova vida Na tua presença Desfrutando desse ambiente De adoração Desse ambiente de intimidade Desse ambiente Senhor Deus Aonde o Senhor fala E ela A tua filha Ouve E obedece Nós a tua igreja Abençoamos a Mailane Para que ela viva Um novo Estilo de vida Na tua presença Em nome de Jesus Amém E amém Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Por toda a decisão Queridos a gente vai ter Nós vamos ter agora A unção com óleo E a unção com óleo Nós temos orientado E informado Que a unção de óleo É para o inferno É para aquele que está doente Então se você está aqui Nessa noite Você está enfermo Ou você veio Para orar Por alguém Que está enfermo Eu convido você A vir a esse lugar Mas você que está são Você que está sarado Eu quero liberar Uma palavra sobre a sua vida E dizer para você O seguinte Independente da maneira Como você chegou Ou como você veio Aqui nessa noite Creia Nessa verdade Creia nessa verdade Deus é poderoso Para transformar Você E o ambiente Onde você está Basta que você Se aproxime dele Se aproxima dele E você vai desfrutar E experimentar Um tempo novo Um tempo sobrenatural Na tua vida Eu libero essa palavra Sobre a tua vida Deus tem um tempo novo Para você Amém Eu quero pedir Para já liberar O óleo Para o pessoal Os obreiros Já para colocar Uma fila aí Para quem vai estar Vindo aqui Você pode levantar Suas mãos Senhor Nós nos despedimos Debaixo do teu poder Debaixo da tua autoridade Deus que a tua igreja Retorne para casa Senhor Deus Sã Guardada pelo Senhor Eu rejeito Nessa hora Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Todo espírito maligno Que tenta Trabalhar com a morte Eu rejeito Toda bala perdida Toda violência Na autoridade Do nome de Jesus Eu declaro O poder do Senhor Conduzindo Levando A tua igreja De volta Para a sua casa Debaixo Do poder do Senhor Levando consigo A tua palavra No coração Essa palavra Que traz vida Que essa palavra Cumpra O propósito Pela qual Ela foi liberada Deus te abençoe Rica E abundantemente Amém Vai em paz Em nome de Jesus Amém